E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? WhatsApp, hein? Atualização mais esperada, que é o mod escuro, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então vamos lá pessoal, vamos acessar o WhatsApp. Você vai clicar nos três pinguinhos superiores do lado direito. Você vai em configuração. Em configuração você vai em conversas. Depois tema. Oh, aqui está aí pessoal. Tema escuro, vamos lá? Recurso mais esperado do WhatsApp. Voltar. Vai dar esse erro aqui, você tem que fechar e abrir de novo. Ah, agora eu entendi! Pronto, é isso aí pessoal. Última atualização do WhatsApp, hein? Esse modo escuro é muito bom pra noite, hein? Não força a vista, beleza? É isso aí pessoal. Se você gostou da dica e como acionar o modo escuro do WhatsApp, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui!